This is a ass, plus now from the top, make it drop, that's the way, yeah! Ah! 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 Pelo amor de Deus! Vão parar de um matar o outro, pra quê? Olha esse homem aqui com a câmera, ele vai ganhar um dinheiro hoje. Daqui a pouco eu vou na casa dele, aonde for, pego uma arma, dou na cara dele, tira a vida dele. Tá mexendo comigo, vai se fuder. Eu ponho a boca no trombone e acabou, porra. Terem medo não, caralho. Se eu chamo o presidente filho da puta, imagine vocês o que eu não vou chamar. Vão se fuder. Já ganhei, porque tudo que é limpo, graças a Deus, ou ganha ou empata. E aí Se eu chamo o senhorам dica, e aí Eu acho que ela não queira, porque não é para ele. oh meu Deus, o que é isso? oh meu Deus, o que é isso? o que é isso? graças a Deus, é nóis mano que delícia